Oi gente, tudo bom com vocês? Então o assunto do vídeo de hoje, Kefir de leite. Agora vamos lá, gente, o Kefir, quando ele está com aquela, eu fiz um vídeo falando sobre o Kefir está babento, na realidade não é babento, é viscoso. Eu quis falar babento porque, para ser uma palavra meio popular, para a gente entender mais, às vezes se eu falasse, de repente se eu falasse viscoso, muitos não iriam entender. Então eu quis falar babento por conta disso, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o meu Kefir, que eu deixei ele fermentando por 24 horas e mais, eu deixei 24 horas, após 24 horas fermentando fora da geladeira, eu deixei mais 12 horas na geladeira, tá? Eu deixei 24 horas fora da geladeira e 12 horas dentro da geladeira. Ai, por que, Elsa? Que confusão! Não, não tem confusão nenhuma. É porque eu não estava com tempo de coar e aí eu achei por bem, já que eu achei que ele já estava bem viscoso, né? Como eu falei, como eu falei, viscoso, eu quis retardar um pouco a fermentação dele e coloquei na geladeira, tá? Olha só como eu falo viscoso, olha como é que ele está lindo, gente. Olha só, olha. Então, em se tratar da viscosidade dele, eu quero dizer para você que é normal, tá? Quando ele está viscoso, quando ele está assim, você puxa assim, olha, ó, fica uma, ó, tá vendo? Fica assim, ó, 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 tipo uma baba mesmo, né? É porque ele está normal, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês, ó, ó. Ele forma assim uma teia de aranha, mais ou menos, né? Um fio, tá? É porque ele está normal, ele está branquinho, ele está gordinho, porque ele se alimentou da lactose do leite. Olha só, gente, o outro vídeo que eu fiz, vou fazer um outro vídeo e vou mostrar para vocês o outro quefi que eu coei. Ele estava mais, mais viscoso, olha. Então, esse vídeo é para fazer uma apresentação do kefi para aqueles que não conhecem e também para aqueles que conhecem o kefi e acham que ele está anormal por estar viscoso ou babento, segue essa informação para você, tá? Então, continuemos aprendendo sobre kefi, que é muito bom para a nossa microbiota, inclusive intestino, só nos traz benefícios, tá? Espero que eu tenha sido bem didática, bem clara a respeito e até o próximo vídeo com receitas. Então, gente, isso aqui é uma forma de demonstrar a você que o meu kefi, ele está babento, ou seja, olha, é uma gosminha descendo, olha, como é que é o normal do kefi, olha como é que está. Significa que ele está saudável, olha, olha essa... Olha como é que ele está, essa partezinha aqui, ó, gosmento, tá vendo? Sinal que ele está super saudável.